E aquele episódio de racismo no Leblon, Mariana Albuquerque. A polícia civil investiga a denúncia de que uma aposentada acompanhada do filho teria proferido ofensas racistas durante um atendimento na bilheteria do Teatro Oi Casa Grande, no Leblon, na Zona Sul do Rio. O registro de ocorrência foi feito pela produtora cultural Patrícia Mendes. A confusão teve início quando o nome de Rosângela Zidane e do filho Matheus Zidane não foi encontrado na lista de convidados. Patrícia, então, assumiu o atendimento. Segundo a funcionária, Rosângela teria ficado nervosa e começado a xingar. Em um determinado momento, ao avistar uma espectadora negra entrando no teatro, a suspeita teria dito, abre aspas, juntaria todos em um navio e mandaria de volta para a África, fecha aspas. Até que chegou uma hora, que era a segunda vez que ela me passava o telefone dela para que eu falasse com essa pessoa que havia confirmado com ela o nome dela na lista. Eu viro e, quando eu vou pegar o telefone, ela está falando para o filho dela. Pessoas como essa não podem ter cargo de autoridade. Independente de mim, eu botava todo mundo dentro de um navio e mandava de volta para a África. Em depoimento, nesta quarta-feira, a suspeita negou todas as acusações. Ela confirmou que estava nervosa e que falou um palavrão, além de ter chamado a mulher de chata, porque a peça já havia começado. A aposentada, de 68 anos, porém, disse que não viu a espectadora negra entrando na peça e nega ter proferido ofensas racistas. Além disso, a produtora disse que o filho de Rosângela teria chamado os funcionários de subalternos. Matheus também já foi ouvido pela polícia e disse que nunca usou a palavra subalternos e que não sabe o significado dela. Zadim afirmou que pretende processar Patrícia e negou que a mãe tenha proferido ofensas racistas. A delegacia do Leblon solicitou imagens de câmeras de segurança. Os investigadores buscam possíveis testemunhas que possam ajudar a entender o que ocorreu no sábado. A Band News FM tentou contato com a aposentada e com o filho dela, mas não teve retorno.